Olá, olá pessoas, tudo bem? Eu de coração estou chateado. Todo mundo sabe que eu sou crítico bastante do Jimmy Garoppolo, porque é um quarterback que engana. Essa é a verdade. Mas é um cara muito profissional, é um cara muito querido no elenco de São Francisco. Isso é óbvio, é escancarado. E é mais uma lesão. E foi meio que uma fatalidade. Qualquer quarterback naquela situação teria machucado desse jeito, quebrado o pé. O pé dele virou, a imagem é muito forte. Enfim, é uma fatalidade, porque São Francisco com o Jimmy Garoppolo, jogando a defesa como jogou, jogando o Christian McCaffrey como jogou, é um time que seria candidato ao Super Bowl. E agora tem no elenco basicamente como quarterback o Brock Purdy, o jogador que foi a última escolha do draft de 2023. Literalmente, é a última escolha, a escolha de sétima rodada. E aí, esse vídeo vai ser interessante. Eu peço a vocês, fique até o final do vídeo. Normalmente eu não peço isso, mas esse vídeo eu peço. Fique até o final do vídeo, porque vai ter um plot twist. Vai ter um plot twist. Um, dois, três, quatro, cinco opções para São Francisco substituir o Jimmy Garoppolo. Vamos lá? Primeira delas, Baker Mayfield. Baker Mayfield? Sério? Não dá. Não pode trocar mais por um... Ah, ele foi cortado? Então pode. Lembrando, não pode trocar por um quarterback, tá? Não pode mais. As trocas acabaram no final de outubro. Então teria que contratar alguém que é free agent. E sim, o Baker Mayfield, teoricamente, é esse caso, né? Ele tem que passar pelo waiver at wire. Segundo o Ari Meirov, São Francisco é o 25º neste momento. Então outros times têm a prioridade, como o Houston, por exemplo, antes. E foi cortado pelo Carolina Panthers essa segunda-feira. Eu não sei se ele chega em São Francisco. E mesmo que chegar, eu não acho que é uma boa ideia. Eu não acho que é uma boa ideia. Porque o Baker Mayfield é um quarterback bastante errático. É um quarterback que eu não sei se encaixa, sinceramente, com esse sistema. Que pede o quarterback com precisão de média distância, tá? No meio do campo. O Baker teve muitas interceptações assim neste ano. É capaz que ele mais atrapalhe do que ajude. Sem contar a questão do fora de campo do Baker Mayfield nesse vestiário de São Francisco. Que ele seria, possivelmente, até o oposto do Garópolis. Que é um cara muito profissional, muito bem querido pelo elenco. E o Baker pode tacar fogo nesse vestiário. Acho que não é o ideal. Então, o Baker Mayfield já não é uma possibilidade. Cam Newton. Ah, o playbook foi pensado por um cara que corre, né? Pro trailers? Por que não o Cam Newton? Gente, o Cam Newton não consegue acertar um passo por mais de 15 jardas nessa altura da carreira. E vale lembrar que ele tá um tempinho sem jogar futebol americano. A partir do momento que o Cam Newton perdeu a titularidade pro Mac Jones, que era um calouro, no training camp, ali meio que a carreira dele foi sepultada de vez. Teve aquele momento golfinho, que ele saiu da água, deu uma risadinha e voltou com o Carolina. É meio que esquecido essa volta do Cam Newton com o Carolina, né? Meio que um momento que você beija na boca e talvez faça outras coisas com a sua ex, o seu ex. E aí você acorda no dia seguinte e fala, que merda que eu fiz? E aí segue a vida, né? Como se nada tivesse acontecido. Basicamente foi isso que aconteceu com o Carolina ano passado, com o Cam Newton voltando. O Cam Newton não tem a menor condição de ser titular hoje na NFL. Ele passou muito do auge dele e é um ex-jogador neste momento. Também não acho uma boa ideia trazer o Cam Newton. Vamos seguir aqui com o melhor quarterback do draft de 2018. O melhor prospecto? Quem caiu nesse golpe comigo? Vocês caíram nesse golpe também? Prospecto eu achava que ele era o melhor. Mas eu já acertei também muitas vezes, tá? Antes que vocês venham me ofender, eu já acertei muitas vezes. Bati no Trubisky, bati no Paxton. Não dá pra acertar sempre. Não dá pra acertar sempre. Josh Rosen, que já esteve em San Francisco em 2020. É um quarterback que tem certa precisão em passos de curta distância. Mas ele não parece ter muita vontade de jogar futebol americano. Isso ficou meio que escancarado ao longo da carreira dele. É um cara que sapateia sob pressão. Não tem corpo de jogador futebol americano. Essa é uma preocupação que existia na época do draft. Também não acho que é uma boa ideia. Ryan Fitzpatrick. Teoricamente, ele não aposentou. Ele tá participando das transmissões do Thursday Night Football, mas ele não aposentou. Certo? Você acha mesmo que ele vai sair quase com 40 anos de idade? Ele vai sair da quinta-feira à noite ganhando o maior dinheiro da Amazon pra ir jogar na NFL, aprender um playbook do zero? Eu não acho que isso vai acontecer e não me parece muito o Kyle Shannon trazer um quarterback tão como o Ryan Fitzpatrick. Vários palavrões silenciados aqui, hein? A quem interessa a Calar Antony Kurtz? Mas basicamente, muito maluco o Ryan Fitzpatrick em alguns lances. Também não encaixa com essa orquestra que é o ataque de San Francisco. Eu acho que não faz muito sentido. Matt Barkley. Matt Barkley. Cara, tá uma coisa horrorosa essa free agency nessa altura do campeonato de quarterbacks. Ai, eu não vou nem mencionar nada do Matt Barkley, tá? Menção honrosa. Colin Kaepernick, que eu sei que muitos vão mencionar nos comentários. A questão é, por mais que o Colin Kaepernick seja um quarterback que brilhou com o San Francisco e tudo mais, se tem um time que eu acho que não arriscaria trazer o Colin Kaepernick é o San Francisco 49ers. Por tudo que aconteceu no passado, a questão do protesto e tal. A gente sabe que a NFL é um clube, é um banco, muitas vezes, eles não vão fazer isso, tá? E outro ponto, assim, eu entendo que o Colin Kaepernick seja o melhor talvez até que muitos nomes dessa lista. Mas a grande virtude do Kaepernick era correr com a bola. O Kaepernick foi draftado em 2011. Ele não tem mais o atleticismo que tinha antes. É uma questão biológica isso. Então, sem essa questão, eu acho que não compensaria o custo de oportunidade. Pensando só no dentro de campo. Não tô nem falando de fora de campo. Agora vem o plot twist. Basicamente, não compensa San Francisco trazer nenhum outro nome. Compensa, sim, San Francisco, por mais que seja um cara de sétima rodada, que tenha N problemas. Por exemplo, a base dele, que ele lança meio torto, meio espaçado, meio pé junto, às vezes. Tem muitos problemas de mecânico o Brock Purdy. Mas o Brock Purdy está nesse time desde abril, desde maio, no caso. Ele está nesse sistema com playbook na mão desde aquela época. Ele esteve no training camp. Ele jogou na pré-temporada. Chegou a entrar até antes nessa temporada contra a Kansas City. Então, em meio a isso, eu sinceramente acho que o Brock Purdy é melhor do que todas essas outras opções que eu dei. Por mais que ele não seja grande coisa. Pelo simples motivo de que ele está em San Francisco já. E esse sistema do Shanahan, ele requer familiaridade. Porque é um sistema baseado em ritmo, em jardas após recepção. Trazer um nome no meio da temporada não é o ideal. Nem de perto. Até por conta disso, San Francisco trouxe o Garópolo de volta numa oportunidade que apareceu. Então, agora, o time deve ir com o Brock Purdy daqui em diante. O Brock Purdy teve alguns passes bem interceptáveis no início da partida contra a Miami. Ele teve dois touchdowns. Os dois, curiosamente, e não curiosamente, ao mesmo tempo, foram para running backs, para o McCaffrey e para o Juszczyk. Ou seja, é um cara que entende o sistema do Shanahan. O segundo touchdown foi uma leitura muito boa dele. Porque as rotas entraram na Anderson. O safety estava longe do Christian McCaffrey. E aí ele passou a bola no underneath. Passou a bola curta para o McCaffrey entrar na Anderson. Com o McCaffrey, com o Debo Samuel, com esse elenco que o San Francisco tem, o Brock Purdy precisa só cuidar um pouquinho melhor da bola para o San Francisco ter uma chance de pós-temporada. Para o San Francisco não colapsar. Ele é uma opção, por mais que não seja um grande quarterback, por mais que seja um calor, escolha de sétima rodada, melhor, juro por Deus, que esses outros nomes. Por esse motivo que eu falei. É um cara que está no sistema. Não. Não é Dante que conhece os alemães. É que faz sentido, de fato. Porque ele conhece o playbook do time. E isso, nessa altura do campeonato, é algo importante. Tá bom? Quem deve ser o quarterback dos 49ers para o resto do ano? Coloca aí nos comentários. Tá bom? Beijo carinhoso. De noite tem exagerou fato. E já tem vídeo para vocês. Membros Like Plus que podem mandar o exagerou fato, inclusive. E os membros têm acesso a dois vídeos já. Sobre o ataque dos Dolphins ter jogado tão mal e os porquês desse ataque ter jogado mal contra o San Francisco. Além, claro, do mérito dos 49ers, da defesa. E também sobre o Tennessee Titans. Vamos revisitar a situação de Tennessee, que é bem interessante para falar sobre montagem de elenco e alguns princípios que eu acredito em relação ao futebol americano em 2022. Tá bom? Beijo carinhoso. Está aqui embaixo na descrição desses vídeos. Daqui a pouquinho tem mais exagerou fato aqui. Até a próxima. Tchau.